O場ende Tu não tá de olho no meu peco pirado, tu tá de olho no pau cutorinh Pokemon bagobol�� 주 intra Strike bugota ela já ta no grau essa chora ta piranha uma vibe e bem na moral então seu vacMore cube hardball Havaiana branco no pé, tampado A danção delas, unha feita, seca Vila com santo caída mostrando a cueca Não faço, elas ficam instigadas Não faço, elas ficam acessadas Não seguem me passando na rua Me olha com uma cara de sapato A mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Tô na tarde, não tá de olho no meu corpo Piranha, tu tá de olho no meu pau Mulher não me leva mal, ha! Mulher não me leva mal Mulher não me leva mal, ha! Mulher não me leva mal NB no vídeo, tá louca, mano? Não só isso tudo Desculpa, passa, passa o rádio que ela já tá no grau Cê tá vando e tá malvado, quem gosta de leva mal Tá cachorra, tá piranha, na vibe, bem na moral Então prepara essa poceita que eu vou tá surrado em pau Havaiana branco no pé, tampado A danção delas, unha feita, seca Vila com santo caída mostrando a cueca Não faço, elas ficam instigadas Não faço, elas ficam acessadas Não faço, elas ficam acessadas Não faço, elas ficam acessadas Não faço, ela fica passando na rua Me olha com uma cara de sapato A mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal A mulher não me leva mal, mas isso aí não é normal Tô na tarde, não tá de olho no meu corpo Piranha, tu tá de olho no meu pau Tô na tarde, não tá de olho no meu corpo Piranha, tu tá de olho no meu pau Tô na tarde, não tá de olho no meu corpo Piranha, tu tá de olho no meu pau Tô na tarde, não tá de olho no meu corpo Piranha, tu tá de olho no meu pau Não tá de olho no meu corpo piranha, não tá de olho no meu pau